São 5h53 da tarde do dia 25 de abril de 2019, hoje oficialmente estreou nos cinemas o Vingadores Ultimato e eu acabei de voltar do cinema com o Lucas que não tinha visto o filme ainda, eu já tinha visto, já fiz a resenha sem spoilers que você pode ver aqui desse lado. O Lucas viu o filme, e aí Lucas, o que você achou? Vou resumir em duas palavras, desespero e choro. O filme é pesado, gente. O Vingadores Ultimato, ele causa um impacto muito grande em quem assiste, é um filme forte. Em todos os sentidos, ele é bom como entretenimento, ele é bom como cinema, ele é bom como drama, ele é bom como ação, ele é bom como tudo. Tem que ser, desculpa falar palavrão, mas tem que ser muito bunda mole pra achar esse filme ruim. Sério. Então, pra gente poder falar sobre esse filme de uma forma mais aberta, eu gostaria de fazer um vídeo, que é o que a gente tá fazendo agora, falando sobre os oito principais pontos de Vingadores Ultimato. Os pontos que mais chocaram, os pontos que mais foram, assim, de impacto emocional. Claro, não preciso nem falar pra você que tá vendo esse vídeo, mas vou falar do mesmo jeito. Vou acreditar que tem gente aí que não entendeu. Vai ter spoiler nesse vídeo, alerta de spoiler, pelo amor de Deus, se você não viu esse filme, não veja esse vídeo. Volte depois, aí você assiste, e aí você fala aqui com a gente, deixa nos comentários a sua opinião, tá bom? Se quiser ver também... E se quiser ver também, aí a pessoa conta em risco, mas não vem xingar a gente depois. Ah, você deu spoiler. Tá escrito no título, tá escrito no corpo da mensagem, tá escrito em todo lugar aqui, é spoiler, tá? Fica atento, porque a gente vai falar sobre spoiler aqui nesse vídeo, que a gente vai comentar então sobre Vingadores Ultimato. Então é isso, a gente vai falar sobre Vingadores Ultimato com spoilers aqui no Cinco Tons. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal no YouTube, a gente tem aí o maior prazer em receber a sua opinião. A gente também gostaria de convidar você que está ouvindo pelo Spotify ou pelas plataformas de podcast, pra que você continue ouvindo, siga aqui o nosso canal, independente da plataforma que você estiver ouvindo, né? Porque tem várias aí que a gente está disponível. Vamos lá falar sobre então esses oito pontos de Vingadores. O Lucas vai me ajudar, senta aí, Lucas. Eu ia lavar a louça. Não vai agora, senta aí. O filme já começa com um primeiro ponto muito forte, que já é nos primeiros minutos do filme, que é quando morre a família do Gavião Arqueiro. É uma cena tensa, porque a gente vai vendo a construção da cena, né? Conforme ela vai sendo construída, ele lá brincando de arco e flecha com a filha, tendo um piquenique ali na frente da casa dele, e daqui a pouco ele olha pro lado, não tem mais ninguém, todo mundo evaporou, Thanos matou todo mundo. E é a partir daí que surge o Ronin, né? Que vai ter sua importância lá na frente do filme. É uma cena comovente e é uma cena que já dá o tom do filme. A gente já começa de uma forma bem solene, porque não tem como a gente não ficar tenso com aquilo. A gente percebe que todo mundo perdeu nessa guerra contra o Thanos. Em seguida tem o segundo ponto importante, né? O ponto dentro da história de Ultimato, que é o ponto de virada, que é quando o Scott Lang volta do Reino Quântico. A forma com que ele volta do Reino Quântico. Ele volta por causa de um rato. A van dele tá lá abandonada faz cinco anos dentro de um galpão, ou qualquer coisa assim. E um rato pisa no controle e traz ele de volta. Foi uma coisa assim, aleatória, mas que funciona, é engraçado. E nessa cena tem uma participação do comediante Ken Jeong, que é o cara que tá no filme Se Bebê Não Case. Aquele dos asiáticos ricos lá. Sim, Crazy Rich Asians. Não lembro. Podas de ricos, lembrei o nome do filme. Então, ele não fala nada, não tem falas nessa cena dele. Mas ele aparece, é reconhecível ele com bigode, não vai conseguir se esconder com bigode, obviamente. Mas é uma cena muito boa, porque traz também o Scott Lang de volta pra nossa realidade. Passou-se cinco anos, e ele não entende nada do que tá acontecendo. Tipo, o mundo tá praticamente devastado, metade das pessoas morreram. Então, ele fica meio, tipo, perdido. Assim como a gente também começa a sentir, da mesma forma que ele sente, esse desnorteamento, né? Porque a gente vê que ele realmente tá sem entender. Se bem que pra ele, como ele explica no filme, passou o quê? Segundos, né? Passou, tipo, poucos segundos. Pra gente, passou cinco anos, mas o tempo no Reino Quântico é diferente. Então, pra ele foi uma coisa, assim, tipo, meio pouca. Mas ainda assim, foi o suficiente pra dar um choque na cabeça dele, e na gente também, como espectador. A terceira cena que a gente separou, é a cena em que o Thanos descobre os planos dos Vingadores, através da Nebulosa, Nebula, Nebulosa. Depende de, se você assiste Legendado, fala Nebula, daí na Legenda tá Nebulosa. Ele descobre de uma forma, assim, eu não sei se dá pra considerar que é uma falha, não sei, eu achei fraca esse plot. Tipo, a forma com que ele descobre, sabe? Ela tem lá uns troços na cabeça, daí ela começa a projetar o futuro. E tem a Nebulosa do passado, a Nebulosa do futuro, e um começa a embaralhar a mente um de outro. E aí ele acaba descobrindo, porque ele tá falando com ela, daí de repente começa a projetar umas coisas do futuro, ele fica, que é isso, o que que tá acontecendo? Daí ele descobre que os Vingadores estão planejando voltar no tempo pra destruir, pegar joias, refazer tudo que o Thanos fez e colocar joias de volta no lugar pra não atrapalhar a linha temporal dos universos alternativos, né? Eu achei um pouco forçado, talvez, essa cena, mas o que vem depois é bem legal, que é a partir do momento que a Nebulosa troca, né? Tipo, a do passado fica no... A do futuro fica no passado, a do passado vai pro futuro, e aí sim dá a chance de Thanos ir para o seu futuro, pro nosso presente, pra que comece a nova guerra. Porque o Thanos não conhece os Vingadores ainda, né? Na época de 2013, 2014, e então ele não sabe se ele vai ter sucesso no futuro. Ele descobre que tem, descobre que ele é morto pelos Vingadores, mas ainda assim eles vão tentar voltar no passado pra tentar consertar. Então é a partir daí que o filme começa realmente a andar pra frente, que é um plot que sai daquela coisa meio triste, de só ficar falando da tristeza, de falar das pessoas que estão tentando recomeçar a sua vida, e aí o filme começa realmente a andar. Mas aí já foi o quê? Uns 30 minutos de filme? É uma cena boa, mas eu achei um pouco forçada. A forma. Depois disso é que fica bom. Agora o Lucas vai ter que falar comigo aqui, porque a quarta cena que a gente vai falar é uma das personagens que o Lucas mais gosta e ela morre. Isso é bem triste a forma como ela morre. Eu já matei na hora que tava acontecendo, eu já matei a charada. Virei pro Lucas e falei Ah lá, ó a merda acontecendo. É quando a Viúva Negra morre lá no Vale das Almas lá que precisa recuperar a joia da alma. Como a gente viu quando aconteceu com Thanos, quando ele precisou sacrificar a Gamora pra conseguir a joia da alma, a mesma coisa acontece aqui. Ela vai com o Clint até lá e aí o... Será que é o Caveira Vermelha? É alguém muito parecido com o Caveira Vermelha ou o próprio que acaba falando pra eles Olha, uma alma por uma alma. Você tem que matar alguém entregar uma alma pra poder pegar a joia da alma. Eles ficam lá naquela briga pra saber quem vai e ele quer se sacrificar ela também. No fim das contas quem se sacrifica é ela e a gente perde uma das personagens mais carismáticas do universo Marvel e foi bem triste. Eu li pro Lucas ele tava chorando. Já aí começou a chorar. Já começou a desgraça... A desgraça mesmo da cabeça começou aí. Que é uma que ninguém esperava. Nenhuma teoria falou que a Viúva Negra ia morrer. Até porque tem filme programado pra ela. Agora a gente não sabe se o filme vai sair mesmo, né? O filme solo da Viúva Negra ou se era um blefe pra ninguém desconfiar que ela fosse morrer. É uma coisa a se pensar. Porque encerrou agora com esse filme toda a primeira fase da Marvel e não sei se há um jeito de encaixar uma pessoa morta na segunda fase. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a cena é bem impactante bem triste. Muita gente chorou no cinema. Foi terrível. Aí a quinta cena que a gente quer destacar é a hora que os heróis voltam pra lutar contra o Thanos. Pra poder contextualizar os heróis voltam da seguinte forma o Hulk consegue usar a manopla que o Tony Stark construiu pra encaixar as joias infinitas que eles conseguiram recuperar. Dá o estalo e todo mundo volta. Mas a partir desse momento logo que ele dá o estalo Thanos já aparece do passado vindo pro futuro pra falar opa peraí peraí caceta vocês estão atrapalhando meu rolê aqui. Aí começa a luta a nova luta de Thanos pra conseguir usar as joias de infinito pra fazer o tal do equilíbrio perfeito que ele tanto persegue. A hora que os heróis voltam porque tipo todo mundo já perdeu os heróis que sobraram Capitão América Homem de Ferro todos eles já estão derrotados Thanos já tava meio com aquele sorrisinho de vitória quando o Capitão América fala agora eu vou lutar sozinho enquanto esse cara se morrer morreu se não morrer já era aparece todo mundo trazido pelo Doutor Estranho e aí começa o filme e a parte do filme que mais deixa as pessoas vidradas que é absurdamente bem feita. É a quase perfeita transição dos quadrinhos pra tela muita gente achava que era infilmável não tinha como passar essas coisas pro cinema e os irmãos Anthony e Joey Russo acabaram conseguindo fazer uma aventura a partir desse momento uma aventura assim inescapável não tem como você tirar os olhos da tela que é muita coisa acontecendo muitos personagens ali e é empolgante é simplesmente bem dirigido é muito empolgante assistir a gente destaca essa parte como a quinta parte que mais encantou as pessoas no filme aí a gente tem que falar da sexta parte aí é pesado eu vou ter que vou falar de novo se você ainda não assistiu esse filme e você não quer saber um spoiler pesadão pare agora se não desistiu você tá aqui ainda então beleza Tony Stark morre jogar assim tirar o band-aid logo de uma vez Tony Stark morre de uma forma dramática quando Thanos finalmente consegue pegar a manopla do infinito pra dar o estalo novamente aí ele já mudou os planos porque ele já percebeu que a humanidade principalmente os Vingadores eles não vão desistir de sempre tentar recuperar o que o universo perdeu Thanos teve a seguinte ideia então ok eu vou matar todo mundo vou começar o universo do zero quando ele tá prestes a conseguir quando ele pega a manopla Tony Stark consegue pegar as joias infinito e usa as joias pra destruir o exército de Thanos e o próprio Thanos o problema é que dá uma descarga tão forte de energia que ele não resiste e ele acaba morrendo de uma forma muito dramática com a Pepper Potts presente com o Máquina de Combate e com o Homem-Aranha é uma cena muito triste uma cena nossa só conseguiu ouvir os de gente chorando no cinema né Lucas ah gente conta aí o que você achou dessa parte foi uma facada na cara né foi porque o Tony Stark é meu personagem favorito da Marvel e o Robert Downey Jr é um dos meus atores favoritos então doeu doeu e uma coisa que precisa ser dita é que a gente já tá olhando lá na frente na temporada de premiações é que é o seguinte se Pantera Negra conseguiu indicações ao Oscar sendo o filme que é que é um filme excelente esse filme é super lativo tipo é um evento né deixou de ser filme e virou um evento não só um evento de cinema mas um evento de cultura pop é óbvio que esse filme vai receber várias indicações no ano que vem Star Wars conseguiu essa proeza em 77 quando foi indicado o Oscar de melhor filme melhor diretor etc melhor ator coadjuvante pro Alec Guinness que fez o Obi-Wan Kenobi ganhou 7 Oscars eu acho na minha opinião que Robert Downey Jr pelo que ele fez nesse filme e pelo que ele já apresentou como personagem em si desde o primeiro filme ele merece uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e se não aparecer nada de bom no que diz respeito ao cinema neste ano eu acho que ele deveria ganhar pode parecer um exagero falando isso agora que a gente está no calor do momento já acabou de ver o filme então pode sim parecer um exagero mas eu acho que a trajetória do Robert Downey Jr como ator como pessoa e como personagem pra culminar aqui nesse filme eu acho que merece pelo menos ser reconhecido mas eu acho que a melhor cena dele nesse filme é quando ele volta pra terra que ele está magrelo fraco tomando soro e ele dá aquele surto sim tem uma cena no começo em que quando ele volta ele é resgatado pela Capitã Marvel lá da nave onde ele está e ele está magro está fraco e ele surta com o Capitão América numa cena muito dramática e é muito bonito de ver a atuação dele porque ele passa muita verdade quando ele está atuando então a gente deixou de ver o ator e só vê o personagem quero ver como vai ser os próximos filmes dele porque qualquer coisa que ele faça a gente vai olhar lá o Tony Stark ele virou o personagem então é difícil você dissociar eu acho que então que ele merece sim ser reconhecido na temporada de prêmios porque ele sempre foi a alma dessa desse universo dessa primeira fase do universo e a sua despedida é bem triste é uma despedida muito bonita até tocante o momento em que todos os sobreviventes dão adeus pra ele quando ele é cremado daí ele coloca na água lá as cinzas dele pra ir embora é um momento que realmente vai ficar marcado em qualquer pessoa que assiste esse filme é bem triste e por fim a gente tem aqui a nossa última cena que a gente gostaria de destacar que é o destino do Capitão América eu não gosto muito do Capitão América sempre achei aquela coisa tipo bomocismo exarcebado uma coisa meio não sei o que isso significa mas interprete como quiser é que agora nesse final de filme ele assim como todos os outros Vingadores são mais humanizados a gente vê mais o lado humano deles de sentimentalismo de preocupação com o outro de coisas mais mundanas mesmo ao invés de ver aquela coisa super herói e tal eu acho que ele foi o que melhor teve um arco e é ele que fecha o ciclo ele fecha todo o ciclo da primeira fase da Marvel porque no primeiro filme se você olhar logicamente na cronológica dos filmes não de produção mas a cronológica dos filmes o primeiro filme da Marvel é o filme do Capitão América o primeiro Vingador é ele que começa tudo no que diz respeito a linha temporal da Marvel porque lá no começo quando tem esse primeiro filme o primeiro Vingador ele tá lá com a gente Carter ele tá tendo romance com ela e ele combina de dançar com ela no baile e ele não comparece porque acontece o acidente e ele é congelado durante 70 anos e aí a história a gente já conhece o filme fecha com a cena deles dançando porque o Capitão América escolhe voltar no passado viver com a sua esposa ele casa com ela e aí ele volta no nosso presente ele aparece já velho passando o escudo pro Falcão é com o Sam que se torna o novo Capitão América então ele tá velho ele já viveu toda a vida dele do jeito que ele queria e o filme se encerra com a cena dele dançando com a gente Carter que é o que fecha o ciclo é uma rima visual que pra quem acompanhou toda essa história durante 10 anos é bem emocionante é uma coisa bem assim impactante de assistir o filme fecha com chave de ouro não tem eu não consigo ver ainda defeitos nesse filme talvez com o tempo conforme a gente vai digerindo melhor obviamente eu vou assistir esse filme mais vezes a gente consiga encontrar esses erros assim mais escabrosos que possam até diminuir um pouco a nota dele nesse momento não há como obra de ficção como obra de cinema esse filme é uma das melhores coisas que eu já vi até hoje porque ele cumpre exatamente tudo aquilo que ele promete e ainda deixa a gente num nível maior ele entrega mais do que ele promete e isso faz com que o filme seja realmente excelente e por fim só um bônus aqui eu falei que seriam 8 dei 7 então vou falar só o 8 aqui rapidinho o Thanos morre no começo do filme os Vingadores conseguem encontrar ele lá na fazendinha onde ele está morando corta o braço dele que está lá com a com a manopla e aí descobre que ele destruiu as manoplas as joias do infinito as joias do infinito enfim quem corta o braço dele é o Thor e aí descobre que ele está sem as joias ele destruiu e aí fica na nossa cabeça isso acontece nos 10 primeiros minutos de filme e fica ué como é que vai resolver isso e aí e aí pegou a Inês Brasil lá na casa do Thanos e aí e aí como é que fica e aí como é que fica e aí e aí essa cena ela é boa porque marca muito na gente porque a gente fica impactado porque porra o que vai acontecer agora nenhuma teoria conseguiu acertar o que ia acontecer isso é impressionante todo mundo chutou todo mundo chutou errado a gente foi realmente surpreendido mas eu não chutou muito errado o que? muitas teorias falaram que ia ter viagem no tempo sim mas a forma não a forma como isso aconteceria todo mundo sabia que ia ter reino quântico porque estava na cara todo mundo sabia que ia ter viagem no tempo porque estava na cara só ninguém sabia como isso ia acontecer e isso que foi a surpresa na história por mais que a gente já soubesse disso a gente continuou impactado com ela e é por isso por esses oito motivos pra gente pra mim pro Lucas e com certeza pra mais gente esses são os principais motivos que fazem com que o Ultimato seja um filmaço eu não sei que nota a minha pessoa vai dar não tem nem números pra isso não, por enquanto não tem números esse filme não tem nem nota não consigo dar nota pra esse filme ainda é mais é mais esse filme é isso ele é mais abraços pra você que está assistindo pra você que está ouvindo tchau e a gente se vê